Boa noite a todos. Quinta-feira, 3 de junho, mês de junho, que dia de hoje? Junho. Que dia dezenove horas, Brasília. Ao meu lado aqui o nosso ministro Milton Educação. A paz do senhor. Paz do senhor. Vamos bater um papo rápido com o Milton aqui, falar um pouco de educação, falar um pouco de Enem e comentar rapidamente os assuntos da semana aqui. Agradeço o sinal aí do programa Pingo Viz, bem como outros que estão nos seguindo aqui. Sai da frente, o Vuduzinho, sai daí. Como, por exemplo, aqui, Foco do Brasil, Folha Política, Jovem Panil, entre outros. Bem, no dia de hoje, pela manhã, resolvi aceitar o convite do vice-governador do DF e de moto fomos até a Formosa aqui em Goiás. Conhece o seu Formosa, Milton? Só de nome. Só de nome, né? Tive o privilégio. Só de pequena, me lembra muito, um pouquinho maior, né, que é a minha cidade, Odorada Paulista, mas aquela cidade do interior, aconchegante. Então, eu passei logo no convite, um campo de futebol enorme lá, tem uma garotada fazendo exercício. Bacana, né? Bom, né? Batei um papo, coisa rápida. Depois fui lá para a praça, parei, estava sendo realizada uma missa, havia poucos minutos que havia começado a missa, entrei na missa. Fiquei ali, acredito, uns 30 minutos, acabou a missa, pegamos ali as motocicletas de volta, junto com o vice-governador, fui lá no quartel de artilharia do Exército, para recordar meus bons tempos de artilheiro, conversei lá com o capitão, o superior de aguardição e com o tenente também, oficial de dia, fui lá no alojamento de cabos e soldados, eu fui no rancho. Ó, aí sim. Você serviu o Exército também, né, Milton? Sim, R2. Só que eu sou infantaria, né? Você se formou em que ano? É, 77. Então você é meu colega de turma, que eu também me formei em 1977. Eu estou com 66 anos. Qual é a tua idade, Milton? 63. 63. É porque eu me formei depois de quatro anos de academia. O Milton se formou depois de concluir o CPR, isso mesmo? Isso, o NPOR. NPOR lá de... Segundo Batalhão de Caçadores, agora é outra denominação, mas é infantaria. São Vicente. São Vicente. E aí, voltando para cá, e de volta deu mais ou menos aí 140 quilômetros. Confesso que senti um pouquinho, tá? A idade vai chegando, né? A cacaça vai sentindo. Mas foi bastante proveitosa. Fiz contato com a população. Eu pego uns vídeos correndo na internet aí. E fiquei muito feliz com o passeio de hoje aí. No dia de ontem, estive na formatura de... Eu chamo de ESAO, né? Estive no curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar. São os capitães, aproximadamente 40 capitães. 39 homens e uma mulher. Adivinha quem foi, zero um do curso? Ó. Uma mulher, pô. Lógico. Elas estão dominando tudo aqui. Zero um do curso, foi uma capitão do Exército, né? E lá onde eu fui convidado pelo vice, que disse que de vez em quando ele dá uns passeios de moto brasileira. Ele juntou a minha equipe, a dele, umas 25 pessoas, e demos esse passeio aqui. Bem, coisa rápida, né? Quero fazer uma pergunta a você, Milton. Pois não. O soldado que chega atrasado na parada, ele tem que ser punido ou não? Ah, ele pode tentar explicar, mas nunca justifica. Ele explica, mas não justifica. É, isso daí é uma máxima nossa militares. Tá, explica, mas não justifica. Mas pode explicar e pode justificar também, né? Às vezes aí ocorreu um acidente, alguma coisa. Então é uma punição, pessoal. Existe nas Forças Armadas. Ninguém interfere a decisão ali do chefe imediato dele ou do comandante da unidade. E a disciplina só existe porque realmente o nosso código disciplinar é bastante rígido. Agora, já aconteceu, né? Eu leio uma vez em Niwak, 1980, o Major Almélia, o subcomandante, e eu levei uma parte de um soldado. Porque naquele tempo você mandava o seu sargento da Tilova, o cara, bater a parte, né? E levar para o subcomandante, ver se ele aprovava ou não a punição. Daí eu levei essa parte para o subcomandante. Ele leu e falou, volta aqui à tarde, aqui, e agora eu te peço uma coisa, tenente. Se coloca no lugar de quem você está punindo, para ver se procede aqui o que você escreveu, né? Com essa rigidez toda aí. Daí eu voltei à tarde, falei, Major, não pretendo mais aí representar o soldado. Realmente não houve transgressão disciplinar por página do soldado. E isso é comum acontecer. É a mesma coisa quando se é denunciado. Por exemplo, pessoal, eu já fui e respondi dezenas de processos. O que é esquerda aqui? Que eu seja punido em cada processo que foi apertado contra mim. O que eu gostaria que acontecesse, como réu, algumas vezes? Que fosse feito justiça. Então eu já fui condenado a pagar algumas indenções de dons morais. Tem uma bastante pesada, que está aí num tribunal superior aqui em Brasília. Sobre danos morais a meu respeito. Eu respondi numa imprensa, porque eu não participaria de uma parada do orgulho gay. Eu falei, Milton, porque acredito em Deus, lá não se promovem os bons costumes numa manifestação como essa. E acredito na família. E juntamente, aquela história da Preta Gil. Lá foi perguntado para mim, como é que seu filho, como é que você reagiria se o filho namorasse um gay e depois namorasse uma negra? Eu respondi. E trocaram as perguntas e deu aquela confusão toda. Bem, chegou no Supremo isso, foi arquivado. Mas outra ação entrou numa justiça em 1º de Santos, Rio de Janeiro, e está aqui num tribunal superior em Brasília. A mesma ação. E é bastante pesada a ação dos morais. Eu espero o quê? Que seja arquivada. Agora, nesse tribunal superior. O que a oposição espera que aconteça? Que eu seja coordenado. Tá? Então, não é porque você foi acusado de alguma coisa. Eu duvido que ele já não tenha sido acusado de alguma coisa. Duvido. E às vezes com razão, outras vezes não. Mas o ônus da prova, né, cabe a quem acusa. Então, assim funciona. Eu já fui punido no Exército Brasileiro, 15 dias de cadeia, quando eu fiz uma matéria na Revista Verde, em 1986. E aconteceu uma coisa, né, o general faleceu há pouco tempo, que me puniu, era o comandante da Brigada Paraquedista, João Criso Figueira, e foi feita a sindicância, porque eu fiz uma matéria na sessão Ponto de Vista, na Revista Verde. O título era O Salário Está Baixo, né? Foi publicado na Veja, de 3 de setembro de 1986. E fui chamado pelo general Criso na Brigada, ele foi o capitão, cheguei lá, me apresentei para ele novamente. E ele falou, capitão, o senhor senta aí. Eu falei, poxa, o general chamou o capitão de Silva, mandou sentar, tô condenado, né? Daí ele falou, olha, o meu limite de punição a você, que vou ter que puni-lo, porque você escreveu na Revista Verde, fez uma matéria. Sim, fiz a matéria. Você transgrediu o regimento, o regimento municipal, sim, transgredi. Ele falou, a minha faixa, né, você pega 15 de LKD ou 20. Você merece quanto? Eu falei, mereço 20. Ele falou, como você tá sendo sincero, te dou 15. Então eu já fui punido no Exército. Depois respondi um conselho, em 1987, que foi arquivado. Vira-meche, esse pessoal, esse pessoal da extrema imprensa, né, disse que eu fui expulso do Exército. Eu não fui expulso do Exército. Foi arquivado esse processo, né, que foi submetido, chama Conselho de Justificação. E a vida tocou. Quando é que eu saí do Exército? Quando me elegi vereador, em 1988. Foi no início de dezembro, foi feita a cerimônia de diplomação dos vereadores. E no ato da diplomação, eu passei para a reserva remunerada proporcional ao tempo de serviço. Assim dizia a Constituição, os estatus militares e a lei. E ganhei, a partir daquela época, né, 17,30 alvos de capitão. Bem, acontece. Na segunda vez, não tinha culpa, foi arquivado. Na primeira, tinha culpa, eu fui punido. Assim é, acontece na nossa vida. Agora, sempre torce para quê? Para aquele que vai nos julgar, nos julgue com isenção. E sem pressões de mídia, ou seja lá o que for. Tem juiz, a gente sabe disso, né, não é? Sabe disso, que de acordo com o que a imprensa mostra, né, o jornal nacional, o juiz julga, às vezes, de forma tendenciosa, para ele não se queimar. Isso acontece. Tem muitos juízes, na maioria, que não dá bola para isso. O juiz, independente do que a imprensa dizia, ele fala, aí julga a pessoa. Porque realmente, pessoal, eu quando peguei aqui em dia de cadeia, lógico, não fiquei, não foi atrás das grafas, foi dentro do quartel. É chato, né, não gostei, mas eu sabia que tinha errado. Na segunda, no Conselho, se porventura eu fosse punido, e a punição poderia ser expulsão do Exército, ou reformado proporcional ao tempo de serviço, eu ficaria chateado porque eu tinha consciência até onde eu fui, se fui culpado ou não, né? E assim mesmo se eu fosse culpado, né, qual o tamanho que devia ser minha pena? E ali eu estava sendo julgado para ser aplicada minha pena máxima. Acontece. Tenho certeza que aqui já foi punido, Corleão? O do com o quê? Dois dias. Dois dias do quê? Detenção, né? É um coordenador da Polícia Militar? Não? Gravatinha, hein? Eu só estava no mato. Só me via no mato aí. O forço especial me via no mato aí. Esse aqui já, o Cid já foi punido, Cid? O oficial não, senhor. O chefe do prêmio das Forças Amadas pode te punir? Será que eu vou tirar a vingidade do Cid? Eu sei, polêmica, segue a vida. Outra coisa, está sendo anunciado aí nas mídias sociais um grande encontro de motociclistas em São Paulo. Eu pretendo participar. Chegou alguns convites, eu participar como um motociclista. Não estou organizando nada. A previsão ali é ter pelo menos o dobro de motociclistas no Rio de Janeiro, que chegou na ordem do que, Rio de Janeiro? 20 mil. 20 mil, mais ou menos. Então, seriam 40 mil. São Paulo, logicamente, tem um potencial, tem um potencial mais do triplo do número de motociclistas do Rio de Janeiro. Então, tudo pode acontecer. Eu pretendo comparecer. E o do Rio de Janeiro, o movimento foi do primeiro encontro de motociclistas com o presidente Jair Bolsonaro, pela liberdade e apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Alguma coisa política nisso? Tinha alguma bandeira vermelha lá? Eu acho que ninguém ia ter coragem de levantar a bandeira vermelha daquele povo, né? Duvido. Tinha alguma bandeira de partido político? Nada. O encontro de motociclistas, como vai acontecer agora, com toda a certeza, dia 12, dia dos namorais de São Paulo. Eu tenho um evento no dia anterior. Fui convidado para também, e também estou indo inaugurar obras no Espírito Santo. De lá, caminho para o Rio de Janeiro, vou pernoitar em São Paulo. Participo desse evento com motociclistas lá em São Paulo no sábado e venho para cá. Aproveito a viagem, então, para fazer esse passeio de motocicletas. E, de acordo com o que ia acontecer, temos convite aí do João Rodrigues para dar um passeio de moto lá em Chapecó. Temos convite do Heinz, do Onyx, entre outros, para participar do Bibo, também lá em Porto Alegre. Temos também do Bruno Engler. Está aí o Bruno Engler? Vem para cá, não? O gordinho. Bem como, entre outros, para participar de um passeio de moto em BH. Logicamente, acaba sendo um evento, a gente se encontra, bate um papo, troca ideia. É uma confraternização. E os motociclistas estão vibrando com isso aí. E eu, como motociclistas, também estou vibrando, que realmente é sensacional. Você está ali com milhares de motos a teu lado, passeando aí sobre duas rodas, sentindo o vento na cara. Parece que está saindo do avião. Então, é um momento em que você se sente em liberdade. Vamos lá. Rapidamente. Vai ter o Enem esse ano ou não? Claro que vai, presidente. Os alunos estudam, eles criam a expectativa de poder sair, mudar uma etapa da vida do ensino médio para o ensino superior. Então, em novembro teremos o Enem. Em novembro teremos o Enem. Vou sugerir uma prova para o Enem. Você falou que não tem nada de elogio no Enem esse ano, não é? Não tem. Acabou aquela historinha. Não vamos falar aqui, pega até mal falar. Tem certas coisas ali. No linguajar de tal tipo, qual categoria. No linguajar de não sei quem. Tem um instrumento para prender uma parte do corpo humano, não sei aonde. Não vai ter questão desse tipo aí. Agora, se cair no Enem uma prova é a seguinte. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. O pessoal está nos ouvindo aqui. A esquerda fala muito em golpe militar, certo? 31 de março. É isso mesmo? Fala, mas... 31 de março, 64, deram um golpe no Brasil. Vamos lá. O presidente era João Goulart e ele saiu, entrou então o Marechal Castelo Branco, militar. Castelo Branco militar. O pessoal que vai fazer o Enem aí. Quando é que o Castelo Branco assumiu? 31 de março, 2 de abril, 11 de abril ou 15 de abril? Ah, deixa eu ver. Vou apontar para o cara aqui. E você? Chorou você? Olha para cá. Não sabe? O cara com barba aqui. Quanto é a sua idade? 35. Não diz o nome, não. Não sabe. Você ele traz aí. Não. Quanto é a sua idade? 35. Não sabe também. Deixa eu ver aqui. Bunduzinho não. Espera aí. Opa, o que é aqui? Esposa do nosso amigo, o Etilapia, o Jorge Seyf. Que dia foi que Castelo Branco assumiu? 31 de março, 2 de abril, 11 de abril, 15 de abril? 15 de abril. É, você tem proteção em casa, né? Então, pessoal. A pessoa é comum e ia jogar 31 de março. Agora, foi dia 15 de abril. 31 de março não aconteceu nada. João Goulart continuava sendo presidente. Ele deixou de ser presidente no dia 2 de abril, por uma votação do Congresso Nacional. Dia 11, o Congresso se reuniu novamente e, de a luz da condição de 46, eu acho que é 46, tá? Ele foi eleito, Castelo Branco, foi eleito presidente da República. E nesse intervalo aqui, de 2 a 15 de abril, o presidente era o deputado Ranieri Masili. E no dia 15 de abril, então, o Castelo Branco assumiu. Então, olha só. Nisso não cai em prova. O pessoal ia saber que 31 de março é esse. Então, a esquerda não toca nesse assunto. Só diz que foi um golpe. Não diz que o Castelo Branco foi eleito à luz da condição de 46. Não fala de Ranieri Masili, que foi o presidente tampão ali do dia 2 ao dia 15. E Castelo Branco se assumiu dia 15. E todos os presidentes da República, dali para frente, não tinha... Quando é ditadura, o ditador não sai. Chama o que quiser esse governo. Mas quando o outro, como Costa e Silva concorreram depois, teve disputa e ele foi eleito pelo Congresso Nacional. E bem, então, essa questãozinha... Essa pergunta não vai cair, já. Essa foi bem. O senhor já deu a resposta, não posso colocar mais. Olha, tem gente que vai errar, vai achar. A esquerda vai achar que eu estou errado, hein? Agora, você sabe por que você não acha mais essa resposta na Câmara? Olha só. Se você for na Câmara dos Deputados, na biblioteca, que eu já frequentei muito lá, talvez a biblioteca mais completa do Brasil, talvez, não sei, talvez. O Acha vai ser por sinal. Tem jornais lá, do tempo aí, do Conde Drácula. Ei. Eu não tenho tempo, Milton. Não, mas... Não existe mais o Diário do Congresso. Por quê? Porque, em 2013, um parlamentar, acho que era do PSOL, se não me engano, apresentou um projeto, a Caixa de Ativos, para anular a sessão de 2 de abril de 64, aquela que tornou vaga a presidência. Então, anulou. Está certo? Anulou a sessão. Então, você não acha mais na história da Câmara o que aconteceu 2 de abril. 2 de abril estava no espaço, um buraco negro aí. Essa é a esquerda. Lembra quando o Lênin apagava fotos? A esquerda, a brasileira, apaga fatos. Mas tudo bem. Isso não é importante aqui, não. Semana passada, tive, Milton, no Amazonas, e tive lá, hein, no... Sobrevoando a área de... Que pega, basicamente, São Gabriel da Cachoeira, mas tem 3 municípios ali, coladinho, né? Que se é Barcelos e Santo Isabel do Rio Negro, você sabia que 3 municípios, a área de 3 municípios é maior que toda a área do estado de São Paulo? Não sabia, não. Olha, o que é o Brasil, pessoal? Sobrevoei a região dos 6 lagos, é um platô, né? Tem meia dúzia lagos, lá sim. Filmei aquilo, quero divulgar brevemente, para ver uma visão aí fantástica. Talvez seja a região mais rica do Brasil, em falando em recursos minerais. Lá nós temos quantidade aí incomensurável de nióbio, a gente espera um dia poder fazer um acordo com o país, para a gente poder explorar isso aí, agregando o valor ao Brasil, e não exportando, como nós fazemos aí em... Comodities só. Em duas minas nossas, com commodities, né? Até pega apenas o valor do imposto. E repito, quero repetir aqui, quando estive no Japão, foi em 2019, e paguei emissão para a minha assessoria do Exército ali, né? Procurar um japonês lá, o japonês foi no meu apartamento e levou a sua maletinha, não tinha dinheiro na maletinha não, tinha um montão de bijuteria de nióbio. Mulherada se amarra nisso, né? Você tem que hoje em dia muito homem também gosta, né? Você olhou para a esquerda aí, você olhou para quem? Deixa eu ver aqui. Muito homem gosta de bijuteria. E eu não sabia, Milton, que tem gente que tem alergia a ouro. Você tem alergia a ouro, Milton? Não, não. Só se você botar um... Eu queria ouro, mas não tem alergia. Se você botar um correntão de um quilo no teu pescoço, você não fica chateado, não. Não, não, não fico, não. Pode mandar, precisa. Mas o nióbio ninguém fica... Ninguém tem alergia. E detalhe, até falei a semana passada, a tonelada do nióbio está a 28 mil... 26 mil. Reais. A tonelada... Dólares. Dólares. A tonelada do nióbio sai do Brasil, informações aqui da internet, não é a minha, né? 26 mil dólares. E cada correntinha daquela eu paguei mil dólares. Tá certo? Então vocês podem ver que o nióbio, além de uma infinidade de utilidade, como chassi de carro, porque ele é mais resistente e flexível. Então, no acidente, ajuda a amortecer o impacto, um pouquinho mais ajuda. Já temos informações que alguns países, talvez o próprio Japão, não tenho certeza, que já usa, né? Em vez de botar aço ali nas estruturas do prédio, bota uma liga com o nióbio, porque ele é muito mais resistente e flexível. Ele manda-se em conta a balos sísmicos. Sim, sim. Então o nióbio é fantástico, né? Até a super bateria de nióbio, grafeno, que a gente está dizendo, está usando gerúndio aqui, né? Que a gente não gosta de gerúndio. Está saindo da plancheta. Realmente é uma realidade, é uma bateria que poderá ser recarregada em poucos segundos e daí você pode, quando parar no restaurante aí, num posto de combustível, vai tomar um café e volta, teu carro tem mais uma autonomia de 500 quilômetros. Imagine você com a tecnologia disso aí. O que será do petróleo do mundo no futuro? E você pode, quando fala em crise energética, estamos com problema de energia, sim, mas não tem nada de mais falar, né? Estamos aí com a crise hidrológica do Brasil. Não se tem notícia de quando é que passamos um tanto tempo sem chover no Brasil. Mas você poderia, na tua casa, ter lá um teto solar e durante o dia deixava a bateria carregando ali, de nióbio, né? Ia trabalhar, voltava, no dia seguinte trocava a bateria, ia trabalhar, voltava, você não vai gastar mais no combustível. Então, é... O Brasil tem um potencial enorme. A pandemia atrasou a gente um pouco, sim, atrasou, tá? Mas o Marcos Pontes trabalha nisso também. Assim como o Marcos Pontes, acredite, né? Trabalha na vacina brasileira. Sim. Nós fizemos, assinei anteontem, um acordo para transferência de tecnologia com a AstraZeneca para com a Fiocruz e nós, daqui a poucos meses, estaremos produzindo todas as suas etapas da vacina contra o Covid. Vamos ser, se não me engano, o quinto país do mundo a produzir vacinas aqui. Isso é fantástico. E começou com quem? Com o Eduardo Pazuello, lá atrás. O nosso ministro da saúde, né? Que acabou, não é que acabou o tempo. Ele chegou no limite dele. Achamos melhor colocar alguém mais técnico, né? Mais voltado para a saúde em si. Que tinha que ser feito muita coisa na saúde, tinha muita coisa errada lá. E ele fez. Uma das coisas erradas que ele fez foi... Ele não assumiu depois do Mandetta. Ele assumiu depois do Jorge Teic, Nelson Teic, que pediu para sair. Não foi exonado, pediu para sair. Quem foi demitido foi o Mandetta. O Mandetta é aquele do protocolo... Está com Covid, cara? Vai para casa. Quando estiver sentindo falta de ar, vai para o hospital. Para ser o quê? Entubado. Tá certo? Eu lembro disso. E, obviamente, a CPI tinha uma chance ímpar de discutir essa questão de tratamento imediato. Como é que o mundo está enfrentando a questão do Covid. Podia nos dizer se em algum país do mundo ninguém morreu. O que a CPI podia falar sobre o lockdown da Argentina. É o país que mais fechou tudo no mundo. E é um dos países que mais morre por um milhão de habitantes. Falar também, em função disso, o que está acontecendo com a Argentina. A Argentina tomando medidas ali. Isso aqui... E faz a inveja ao Hugo Chaves. Olha e pronto, está indo a nossa querida Argentina. A gente espera que mude tudo isso lá. Mas é bastante difícil. Fizeram uma opção talvez equivocada no passado. E está perdendo uma chance enorme de ser útil. Fica lá, três marmanjões ali, o Renan Calheiros, conhecido, PhD e recordista em Quédio Supremo. Tem o Omar Aziz também, que já conhece tudo de saúde no seu estado. Com profundidade, acusado de um montão de coisas no seu estado. O outro lá, aquela pessoa lá do Amapá, outro senador. Fica ali maltratando pessoas que falam o que eles não gostam de ouvir. Inclusive duas mulheres, a Anise Yamaguchi e a Mayra também. Duas excepcionais profissionais que entendem do assunto, que defendem o tratamento imediato, mas eles não querem. Agora, aquela pessoa que é contra o tratamento imediato e não dá alternativa, no mínimo, no mínimo, é um canalha. No mínimo, é um canalha. Porque eu tomei aquele remédio. Não vou falar aqui para não cair a minha live, né? Eu tomei aquele remédio. Senti mal há poucas semanas. Tomei o meu remédio também. O mesmo remédio. No dia seguinte, fiz o teste. Por coincidência, não estava infectado. Porque se tivesse, apontaria. Não estava infectado. E tudo bem. Todos, quase 200 pessoas, ou mais ou menos 200 pessoas lá da presidência, que foram contaminadas, né? Quase todo mundo tomou aquele remédio. Eu tomei aquele remédio. Tomou aquele remédio também? Tomei. Tomou. Mais um aqui, ó. Quase a minha idade. Quase a minha idade. Você é sedentário também, né, Milton? Sou. Você confessa, né? É sedentário. Caminha de vez em quando, Milton? Caminho, da sala para a geladeira, constantemente. E da geladeira para o quarto, da televisão, para o quarto de novo, é isso? É o atleta de apartamento. Sim. Você deve fazer mais ou menos 200 metros por dia, é isso? Ah, talvez não chegue assim. Você levanta quantas vezes à noite para fazer xixi? Ah, olha aí. Não vou botar mais 30 metros aí no teu cúper aí. É verdade, é verdade. Mais 30 metros no cúper aí. Ou você não faz xixi? Não faço. Faz xixi. Então, olha só. Tomou. Sem problema. Esperar sentir falta de ar para procurar um médico. Para quê? Para tomar o quê? Agora eu vou pagar com a mesma moeda. O que está comprovadamente científico você usar depois que você tiver a falta de ar? Um tubo? Agora, mais cedo ou mais tarde, isso virá à tona. Vocês verão que milhares de pessoas poderiam estar entre nós, vivas, se o outro lado não politizassem, se o outro lado não politizassem, eu não politizei isso. Eu não politizei isso aí. Quem politizou é o outro lado. Quem diz para não tomar e não dar alternativa são eles. Agora, lá dentro do Senado mesmo, teve acho que o Marcos Duval acusou o outro senador, o Otto, o Otto, de ter recomendado para ele aquilo que eu tomei. E agora o Otto lá fica posando como o pai da medicina, humilhando mulheres, humilhando duas médicas. Ameaçando de prender lá quem não responde sim ou não para o Renan Calheiros. Olha só, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu não aceitaria ser convidado para a CPI para o Renan Calheiros, porque a convocar é o poder da CPI convocar. Agora, aceitar convite para ser inquirido por uma figura desqualificada como o Renan Calheiros, ou Otto, ou Omar Aziz, não tem realmente cabimento sair. CPI é coisa séria, pessoal. No passado, CPIs eram levadas com muito mais seriedade. E muita coisa aconteceu. O pessoal acha que um CPI vai derrubar um presidente. Derrubar por quê? Estão apurando desvio de recursos? Não, né? Até porque o próprio Renan falou que essa CPI não será usada para apurar desvio de recursos. Estão apurando o quê? Se eu estou usando máscara ou não? Em falando em máscara, vocês estão vendo aí o vazamento dos e-mails do doutor Falsi? Falsi fala? Falsi, lá dos Estados Unidos? Vocês estão vendo os vazamentos aí? O que ele fala nos... O que ele fala aí nos... Nos seus e-mails? Oh, meu Deus do céu. E-mails vazados do doutor Falsi. Uma deta dos Estados Unidos. Diz ele, em um dos e-mails. As máscaras são realmente para as pessoas infectadas. Eu não vou falar que sou contra ou a favor. O que ele diz? A máscara é para ser usada por quem está infectado. A nossa linha aqui, a nossa conduta, o nosso protocolo, quem está infectado fica em casa. Eu fiquei em casa há nove dias. Tu fica em casa. Então, não é... Aqui dá a entender até que quem está infectado pode ir à rua desde que esteja usando máscara. Pelo e-mail aqui, quem não está infectado não precisa usar máscara. Entendeu, pessoal, os meia dúzia da CPI? É a maioria, né? A minoria lá está fazendo um bom trabalho. Estão entendendo aqui? Mais ainda, a máscara típica, não sou eu que estou dizendo. Até são fãs de São Paulo, Globo, Estadão, Antagonista, UOL. Não sou eu que estou dizendo. Estou lendo aqui. A máscara típica que você compra na farmácia não é eficaz para impedir a entrada de vírus. Ela ajuda um pouco a impedir a saída. A entrada, não. Então, agora, milhões de máscaras compradas diariamente no Brasil, isso é muito bom. Muito bom para quem ou está iludido, não está bem informado, ou está seguindo um protocolo equivocado, no mínimo equivocado. Caiu a ligação aí? Não. Tá. Então, máscara, não vou falar mais em máscara aqui. Não estou dizendo que você tem que usar ou não tem que usar máscara. Apenas a CPI está apurando lá. Se eu devo ou não, por que eu não estou usando máscara, etc. Então, está o doutor Fauci aqui, nos Estados Unidos, falando que as máscaras são realmente eficazes para as pessoas infectadas. Quem não está infectado, foi o doutor Fauci, não precisa usar máscara. Continuando aqui, viaja a Amazônia mesmo. Você já esteve na Amazônia mesmo? Estive com o senhor, presidente. Em Manaus. Mas você esteve lá conversando com índios? Não, nunca tive essa oportunidade. Então, estive lá no Morro dos Seis Lagos. Vou botar o vídeo brevemente no Facebook. Lá em São Goiado da Cachoeira, eu estive lá com os índios tucanos. Onde tem até uma coisa que todo mundo ficou surpreso, né? Um índio falando muito bem. Falou, presidente, queremos internet. Antigamente diz a história que era pinto, né? Que é internet. E com razão. E mais do que internet. Já falei o que o Fábio faria, eu acho que já foi uma equipe instalar a internet lá nessa aldeia dos tucanos. Presidente, eu tive um Maranhão agora. Sim. Lá no interior do Maranhão, cidade chamada Centro Novo. Aí, durante o evento, veio um grupo de índios e cantaram, dançaram. E tudo em homenagem ao ministro que estava lá pela primeira vez. Eu cumprimentei. E saíram todos com iPhone e de Hilux. Tudo bem. Deixa eles. Eles sabem o que é bom. Nós não gostamos do Hilux? Nós não gostamos do iPhone? Agora, você pode ver. Os índios... Tem índios, tem etnias, né? Tem tribos, né? Que já plantam aqui no Brasil. Sim, sim. Nós temos ali, no norte de Mato Grosso, os... Ninguém lembra, não? Parecidas. Parabéns aí, ó. O Vuduzinho 3 ali matou, matou. Tem uns parecidos até aí. Não começou comigo, começou acho o governo Temer, se não me engano. O final da Dilma, não sei. Já plantam e plantam em grande quantidade. Os Baikiris também começaram a plantar agora. E os Caiapós também. E lá onde eu estive aqui, nos Tucanos, né? Que era a comunidade Balaios. Eles querem que seja... Já sabem que é que seja aprovado o nosso projeto que está no Congresso. Permitindo o índio a usar a tua terra da mesma forma que um fazendor... Fazendeiro do lado usa a terra da sua fazenda. Eles querem plantar, querem garimpar, querem fazer uma pequena central hidrelétrica. Mas tudo bem. A gente vai chegar lá ainda. Pode deixar. Ventor, não é só o Tarcísio que conclui ou faz obras. Você também conclui obras? Ah, nós chegamos lá no MEC, tinham 4 mil obras paradas. Dinheiro público e enterrado. Só do MEC. Só do MEC. Nós terminamos em seis meses, 967. Seguindo sua orientação, o que nós fizemos? O parlamentar chegava, queria uma creche. Eu falei, olhava na região. A sua base é essa? É. Que isso faz parte do trabalho parlamentar. Aí eu falava para ele, me ajude a concluir essa, que eu vou lá te aplaudir na inauguração. 967 obras. Agora já estamos em 3 mil. Como é que a educação, o Ministério, colaborou na questão do combate à Covid? Olha, a primeira ação nossa foi montar um grupo. Um grupo em que nós chamamos os representantes do concedio. O que é o concedio? É o conselho de secretários de educação de todo o país. Chamamos também um representante da Undime, que é o representante de todos os secretários municipais, mais os nossos técnicos, e formulamos um protocolo de biossegurança. Essa foi a primeira ação. Fora isso, nós pegamos todo aquele recurso. Isso eu vim pedir pessoalmente ao senhor e ao seu gabinete. Como nós não tínhamos aulas presenciais, sobrou, entre aspas, uma rubrica de estagiários. Eu peguei esse dinheiro e mandei para os diretores de 119 mil escolas públicas do Brasil. Não é só o Tarcísio, não. O Milton também faz obras. Pronto, aí, Cid. Se não estiver pronto, eu toco o barco aqui. Está pronto? Uma pergunta aí de quem que é? Augusto Nunes. Augusto Nunes. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Para encostar no microfone aqui. Ah, desculpe. Ministro, a quarentena escolar brasileira, que foi a mais extensa do mundo, abriu um buraco enorme na formação de milhões de crianças. Será possível recuperar esse prejuízo? E o que é que o MEC pode fazer nessa recuperação? Obrigado. Muito bem. A ideia é a seguinte. Em primeiro lugar, um diagnóstico. Nós vamos fazer uma avaliação de qual o nível que as crianças, em que nível elas estão, e o que foi de fato, qual foi de fato o dano causado, que isso é fato mesmo, que eles tiveram. E aí, então, nós vamos tomar as providências com conexão, com internet e tudo mais. Vamos deixar bem claro, Milton, que na ponta da linha é o prefeito que decide. Se você não quiser abrir a escola, é isso que foi feito. Então, alguns me querem me acusar de omissão. Quando o Supremo decidiu que as medidas restritivas cabem a governadores, cabe a mim, né, governadores e prefeitos. Só se eu, por exemplo, fechar uma área, o governador pode fechar, obviamente, essa área que eu fechei, e mais outra, e o prefeito mais outra. Então, na ponta da linha, quem decide é o prefeito. Temos informações, uma prefeitura lá do interior do Rio de Janeiro, hoje em dia, diz que a prefeita lá, o prefeito, não sei, decretou toque de recolher a partir das 18 horas. Então, o que a garotada perdeu com educação que já não era de boa qualidade, não se encontra aí, realmente, como definir isso aí. Teremos sérias dificuldades, eu acho que vai levar mais de 10 anos para a gente voltar ao nível que estávamos antes da pandemia. E agora, orientação, a gente sempre deu. Quando fala em isolamento, eu falei sempre isolamento vertical. Era pessoal com uma idade, mais idosos, e deixar a turma trabalhar. Eu nunca defendi fechamento de escola, nunca. Muito pelo contrário. Você pode ver, o número de jovens, crianças, que perdem a vida por Covid é insignificante. Tá certo? Lógico que a gente não quer que nenhuma criança morra. Mas você condenar a ficar longe da educação, dezenas de milhões de crianças, isso é um absurdo aqui. E ao lado disso, presidente... A China fechou alguma coisa na escola? É. Aí pergunte. Não sei. Muitos países não fecharam nada aí. Você pode ver. Quando se fala, foi um escândalo eu, quando eu decidi anteontem, em nome do governo, ouvi alguns ministros interessados, e falei, dependendo do governo federal, haverá Copa América no Brasil. Não vai ver a Olimpíada daqui a poucas semanas? Até, eu anotei aqui agora há pouco, né? Se a gente for ver, o Japão, como é que está a vacinação no Japão em relação ao Brasil? Vacina no Japão, primeira dose, apenas 9% tomaram a primeira dose. No Brasil, 22%. Estamos avançados, quem diria? Estamos avançados em relação ao Japão. Quem tomou duas doses, no Japão 3%, no Brasil 10%. O pessoal ainda desce além de mim. Agora, o que está acontecendo no Japão? Um cara me disse agora há pouco aqui, vou deixar para a turma do Augusto Nunes debater ali, porque eu não tenho mais informações no momento, né? Eu tinha que estar aqui com o ministro da Saúde do meu lado, mas parece que o japonês está relutando em se vacinar. Ele está desconfiando da vacina. E daí um cara me disse, ah, mas é cultura daquele povo, né? É ter precauções em questões como essa. Quando alguém no Brasil, que a gente estima que 15% não vai tomar vacina no Brasil, estima, 15%. Esses 15%, para o outro lado, não é questão de cultura, é negacionismo. Agora, a vacina, pessoal, lá atrás tinha um governador aí que queria, falava, né? Que ia ser obrigatória. Eu fui contra. O pessoal me acusa de ser negacionista contra a vacina. Eu fui contra a vacina obrigatória. Como até hoje eu desafiando o pessoal que fala em gripezinha, pegar um som meu, um áudio, um vídeo, eu falando que era gripezinha. Eu falei que era gripezinha para mim, né? Pela meu passado de atleta. E logo depois, né, foi o final do ano passado, algumas universidades falaram que quem tem, né, a atividade física, exerce, faz regularmente, a chance de se complicar numa Covid são bem menores do que uma pessoa, por exemplo, que é sedentária. Mas tudo bem. E a Copa América, então? Acabamos de terminar aqui, acabamos de concluir, né, a primeira fase da Libertadores. Eu não sei quantos times tinham na Libertadores, acho que eram sete grupos, vezes sete, vinte e oito, daí faz sete grupos, vezes, eu acho que doze jogos. Trinta e dois times. Trinta e dois times na Libertadores, cada um jogou meia, doze vezes, cento e oitenta com doze, cento e noventa e duas partidas. Gente da Bolívia, do Equador, do Paraguai, da Argentina. E não tem problema nenhum. Começa agora, amanhã. A eliminatória da Copa do Mundo Brasil. Primeiro jogo, Equador e Brasil. Estive lá no Equador, há poucas semanas. O que foi feito aqui? Fiz exame de Covid, né, palitão no nariz, deu negativo. Toda a minha comitiva, umas 40 pessoas aproximadamente, ou mais, né, nós fomos para lá, sem problema nenhum. E qual o protocolo vai ser seguido pelo pessoal da Copa América? É exatamente o mesmo da Libertadores, o mesmo das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, por que que a Globo chiou? Qual o nome daquele cara que falou um montão de besteira aí? Luiz Roberto. Deu tapa na cara, não sei o que, só faltou ele baixar as calças, né, só faltou isso aí. Mostrar o bumbum dele branco, branquelo, só faltou isso aí. Agora, ele está contra por quê? Por que que ele vai transmitir o SBT? Agora, o pessoal que está contra, o pessoal que está contra, não assista na sexta-feira Equador e Brasil. Seja coerente. Seja coerente. Quem foi contra? A CPI falou que era o quê? O torneio da morte. Renan Calheiros, torneio da morte, Renan Calheiros. Renan Calheiros, o que mata a gente? Não é quem manda dinheiro para o Estado. É para quem desvia dinheiro do Estado. E falar em desvio, você tem um PHD do teu lado. Fala com Osmar Aziz. Osmar Aziz. Ele é PHD em desvio de recursos. Sabe o que é desvio de recursos? Lá no Estado da Amazônia. A Polícia Federal, eu estou visitando ele. Visitando a família dele. Então, quem mata a gente, numa pandemia, quem mata, não é quem manda dinheiro, no caso, eu. Nós gastamos, nos endividamos, aproximadamente 700 bilhões de reais. Só para o auxílio emergencial, foram 320 bilhões. Isso equivale a 10 anos de Bolsa Família. Tem gente que fala que o auxílio emergencial, que está em 250 agora, é um absurdo, muito pouco. Concordo. Mas vocês nunca falaram que o Bolsa Família está hoje ainda, em média, 192 reais. Resolveram falar que é pouco por causa da pandemia. Quando não tinha pandemia, o povo podia continuar vivendo com 192 reais, que é pouco. Que estamos trabalhando para aumentar esse valor. pretendemos chegar e dar pelo menos 50%. Está lá, estamos lá com o Paulo Guedes discutindo esse assunto, com responsabilidade. Não é fazer igual o Ciro, o Lula falou, né? Você viu o que o Lula falou? A questão da pandemia. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a maquininha e rodava 300 bilhões de reais. E qual a consequência disso? Eu não manjo nada de economia, mas qual a consequência disso? É a inflação. Ação galopante. Com a inflação, vem falta de alimentos também. Um desequilíbrio. Imagina quanto fica a diferença do dólar para o real. Quanto vai custar o barril de petróleo? Onde vai o combustível? E falando nisso, foi uma semana de glória aqui para a economia brasileira, graças à equipe do Paulo Guedes, entre outros atores também. A previsão do nosso PIB é no mínimo 4% no corrente ano. O dólar quase que baixou dos 5 reais, né? Quase baixou. Isso vai impactar no preço do combustível na refinaria. Que na bomba, pode ter certeza que dificilmente vai chegar lá. Vai cair o preço do combustível. Porque ainda hoje em dia o ICMS, o Imposto Estadual, não tem controle. Apesar de uma emenda à Constituição de 2001 dizer que o ICMS tem que ter um valor fixo em todo o Brasil, ou seja, dizem, por exemplo, ICMS no Dizel, Imposto Estadual, 50 centavos no Brasil todo, gasolina, vamos supor, 1,50 no Brasil todo, não é. Cada Estado cobra o que bem entende. E cobra em cima, né, do preço médio que você paga na bomba. Vou falar do Rio de Janeiro que eu conheço. Nenhuma crítica ao Claudio Castro, um governador aí que tem feito um bom trabalho no Rio de Janeiro. sabe que, quando eu converso com ele, ele assumiu aí a vaga aí do afastado, daquele, daquele picaretaço lá, o Wilson Witzel, aquele, aquele pilantraço que foi afastado aí, assumiu, está fazendo um bom trabalho no Rio de Janeiro, está aí feito uma parceria conosco, e o Rio de Janeiro tem tido, sentindo o reflexo disso daí. Então lá, por exemplo, vamos supor que gasolina é 5 reais na bomba, é 30% e 100 metros da gasolina. 30% de 5, 1,50. Mas não devia ser assim, devia ser 30% do preço da refilaria ou, como diz a Constituição, um valor fixo. 1,50, 1,20, 80 centavos, seja o que for, valor fixo. Conversei hoje com o presidente da Câmara, Arthur Líder, vai botar o projeto em votação que trata desse assunto. O que nós resolvemos aí facilitar para aprovar o projeto? Não fique o valor fixo, como diz ali a Constituição, mas que não fique o percentual também. Que seja um valor fixo para cada estado. Rio de Janeiro vai botar um real no álcool, São Paulo 1,20, Espírito Santo 80 centavos, cada um bote o valor que bem entender. Mas você tem que chegar no posto e ver lá, presta a refinaria, Piscofins, que é o imposto federal, ICMS, que é o imposto estadual, margem de lucro do posto de combustível e também o frete. Agora, vocês podem ver, pessoal, quando a gente mexe com esse assunto, a quantidade de pessoas que se volta contra mim. pessoas que anunciam na imprensa com uma coisa já definida. Olha, você vai mostrar aqui que essa caneta aqui é muito bonita, mas você tem que dar pancada no Bolsonaro. Inventa o assunto qualquer. Inventa o assunto qualquer. Mas no teu noticiário aí, você tem que bater no Bolsonaro. Você tem que falar que o PIB cresceu, mas o pobre não sentiu os efeitos do crescimento do PIB. O Brasil está vendendo mais, mas o pobre está comprando menos. É sempre assim. Ou então, fake news, mentira em cima de mentira. Como, por exemplo, aqui. Aqui, a Globo, aqui. É Globo isso aqui? Não, não, peraí, tem um baita no fake news aqui. É da Venezuela. Ou da Venezuela. Tinha que ser, tinha que ser, tinha que ser da Globo, né? Ó, pessoal da Globo aí, né? Governo Bolsonaro discute mudar posição sobre Venezuela e reabrir consulados. Nada disso está sendo tratado. Dando a entender que eu estou me aproximando do Maduro pelo enfraquecimento do Guaidó. Mentira! isso é uma canalice. Ou se não fosse isso aqui, ou alguns jornalistas sérios do Brasil, alguns poucos, passaria com verdade. Olha e voltou atrás. Está negociando com o Maduro agora. E aí, Bento? Milton. Milton! Vamos lá? Tem mais uma pergunta aí, Cid? Vamos lá, prepara aí. Enquanto você prepara, Cid, olha aqui a Argentina, o nosso Alberto Fernandes, cujo vice é Cristina Kirchner, uma das das cabeças do Foro de São Paulo, que a grande mídia não fala nada sobre esse assunto, não quis comprar a vacina da Pfizer porque me colocava uma situação muito violenta de exigências. O pessoal que não sabe, né, o que que era o contrato da Pfizer que a gente tivesse comprado no ano passado. O comprado no ano passado, o pessoal, era para entregar esse ano. Não era para ser... Ou tem alguns idiotas aí que falam que podia ter vacinado o pessoal e não veio no ano passado. mentira, era para comprar, para ser entregue em 21. E assim mesmo, um contrato, não está escrito lá que não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral, não tem ações na justiça aqui contra a Pfizer, tem que ser fora do Brasil. E quem ia pagar isso? Seria o nome, então, o Fernandes aqui acertou uma, né? Pra dizer que não acertou nenhuma, acertou uma. agora ninguém vai criticar o Fernandes por quê? Porque é de esquerda. Cid, vamos lá, Cid. José Maria. Pois não, muito boa noite, presidente Jair Bolsonaro, boa noite, ministro Milton Ribeiro. Ministro, um grande debate antigo no governo do próprio presidente Bolsonaro é sobre a prioridade de investimentos e ações do ministério em vez de curso superior para as formações de base. É possível, ministro, inverter essa pirâmide e recursos públicos e também trabalho público, né? Seja para o ensino fundamental e também para o ensino superior, mas não com tanta prioridade assim. Ou seja, é possível fazer esse debate ou essa mudança? Obrigado. Bom, o que, quando o senhor me convidou, o senhor me fez um desafio exatamente nesses dois pontos da pergunta. Criança, base, alicerce, alfabetização e ensino profissionalizante. E é isso que nós estamos fazendo, presidente. Nós estamos trabalhando exatamente em proporcionar mais cursos técnicos no Brasil. Eu tive um tempo atrás, uns três meses atrás, com o embaixador da Alemanha, convite, e perguntei para ele qual o segredo. E ele disse de uma maneira muito clara, lá na Alemanha nós temos muitos técnicos que trabalham com as mãos. E nós temos, hoje, o Brasil desconhece isso, 669 campi de institutos federais dando treinamento técnico em todo o Brasil. É uma coisa linda de se ver, eu fiquei, me tornei um admirador dos institutos federais. Então, quanto a isso, eu acho que nós estamos no caminho certo, vamos trabalhar no alicerce, na alfabetização e nos cursos profissionalizantes, carreando mais recursos. E, além disso, o novo Fundeb, presidente, que foi sancionado pelo senhor, que passa de 10% para 23% até 2026, a contrapartida do governo federal no Fundeb. Então, nós estamos mais do que dobrando o investimento federal em educação. Fala alguma coisa dos hospitais universitários. Bom, isso foi uma grande surpresa que eu tive quando cheguei no MEC. Eu creio que muitos daqueles que estão nos ouvindo e vendo, eles não sabem disso. O MEC, eu quando cheguei no MEC, presidente, eu não sabia que eu iria administrar 50 hospitais universitários. São 67 mil pessoas. Os 40, tem 40 deles que fazem parte da chamada EBSER, que é a empresa vinculada ao MEC, e 10 que são vinculados, ainda estão vinculados às universidades. Mas todos eles sustentados integralmente pelo MEC. São eles, os 40, que foram a grande ajuda no combate à Covid, porque ele só atende SUS. 40 hospitais em todo o Brasil, unicamente SUS. Nenhum plano de saúde, nenhum plano particular, só SUS. E quando ocorreu a crise em Manaus, lembra-se que muitos aviões tiraram pessoas de lá por emergência, os primeiros que foram utilizados foram os hospitais universitários do MEC. foram os aviões da Força Aérea Brasileira, um trabalho do Ministério da Defesa, juntamente com o Ministro de Saúde da época, que era o Eduardo Pazuello. Vamos lá. Vale a pena aqui, vai já estar batido esse assunto, o presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor Mauro Ribeiro, protestou contra a forma como os integrantes da CPI, parte deles, tratavam aí os profissionais de saúde que iam lá depois, em especial as mulheres. Agora, quero falar mais uma coisa aqui. O Mandetta esteve na CPI, foi muito bem tratado, o primeiro ministro da saúde. Agora, tem uma coisa aqui que os médicos têm que saber, acho que o mundo já sabe. Na gestão, o Mandetta chegou na minha mesa para eu vetar ou sancionar um projeto que tratava de saúde. E um dos artigos, o Milton, dizia que as universidades privadas poderiam também fazer o revalido. Privado. E naquele momento, eu acho, eu tenho certeza, eu acho que o Mauro Ribeiro, eu acho que ele estava presente, pode ser que me equivoque aqui, mas eu acho que ele estava presente. Eu perguntei para esse médico se era para sancionar ou vetar. E o Mandetta queria sancionar. e eu senti, eu não sei se era o Mauro, repito aqui, ou o colega dele, eu senti que está meio constrangido. Eu peguei, olha, eu quero aqui a tua opinião. Como é que vai ser se as particulares fizerem prova de revalida? Todo mundo vai ser aprovado? Não estou culpando as privadas de forma genérica, mas uma outra privada. não poderia negociar a prova do revalida para dar o direito a esse médico que fez curso em outro país trabalhar aqui no Brasil? Ele falou, é possível. O que eu fiz? Falei, Mandetta, perdeu Mandetta, eu não vou sancionar, vou vetar. E vetei esse dispositivo. Inclusive, ali, alguns governadores do Brasil, mais do Nordeste, em parte, queriam, por ocasião da pandemia, deixar com que esses médicos formados em outros países, não interessa qual país seja, pudessem clinicar aqui no Brasil sem o revalido. Em Rondônia, também, parece que houve algo parecido, a Assembleia Legislativa teria, não tenho certeza, mas teria aprovado um projeto ali nesse sentido. Não sei como está esse projeto, que chegou à mesa do governador ou não. Mas é aquela tendência de cada vez mais, né, não colaborar com a saúde do Brasil. Com todo respeito, ninguém, o meu pai foi dentista prático. Naquele tempo, não tinha dentista no Brasil todo. Ele extraiu dente em Ribeira, lá em Sete Barras, ali em Eldorado Paulista, inclusive nessa cidade, por muitas vezes, ele ia nos vilarejos ou cidades pequenas do lado, como Barra do Chapéu, Minas de Chumbo da Plumbo, que era Paranavaí, lá vizinha de Ribeira, agora mudou de nome para Adrianópolis, tá? E em Eldorado também a mesma coisa, em Sete Barras, tinha uma mula que ele, quando andava, mata dentro lá, né, para extrair dente, basicamente. Mas hoje em dia não se justifica mais o dentista prático, né? Não tem, não tem. agora, como não se justifica alguém se formar em qualquer lugar fora do mundo, não interessa o nível de ensino lá fora, e vir para cá e simplesmente começar a criticar sem o Revalida. Você apoia o Revalida? Claro que apoio. Presidente, um detalhe do Revalida. Mais de 15 mil pessoas se inscreveram para o Revalida. A maior parte dos cubanos, aqueles cubanos que vieram, gostaram daqui, mas eles não podiam exercer, então eles fizeram prova. Desse total de mais de 15 mil, somente 2.400, em torno de 2.400 foram aprovados na primeira fase. 15 mil. Agora, nós já marcamos o Revalida segunda parte, segunda, aí entra alguma habilidade prática e tal. Eu creio que não vamos aprovar mais do que 50%. Então, isso para ver que a medicina do Brasil é levada a sério. Nós não podemos simplesmente trazer pessoas de fórum com todo o respeito que tem, as famílias, às vezes por questões financeiras, que fazem cursos, mas nós vamos continuar. Tendo condição, o MEC não tem problema. Passou nos exames, eles vão poder ter a autorização para exercer a profissão. Não interessa se dá 20, 30, 50, ou 5 mil. Passou? Sim. Passou. Passou. não tem problema nenhum. Agora não pode, como o Mandetta queria lá atrás, que as particulares, temos excelentes particulares sérios no Brasil, mas como um todo aplicassem, revalida. Com toda a certeza que ia ter uma particular num canto qualquer, onde a galera iria para lá, pagou, passou. Com toda a certeza. que aplica é o INEP, é o MEC, o MEC que aplica essas provas. Vai, Cid, prepara outra pergunta aí, Cid. Vou falar um pouquinho enquanto está chegando o Cid aqui. Temos emprego no Brasil, desemprego informal. Eu sei que o informal não é empregado. O informal ganha o dinheiro dele vendendo alguma coisa na rua, fazendo ali um trabalho esse em algum lugar, ou ajudante de obra, sei lá o que for. agora esse pessoal sofreu muito com as medidas restritivas por parte de muitos governadores e prefeitos. Então estão desempregados, eu prefiro dizer o certo, estão sem o seu sustento. Então, pessoal, nós estamos fazendo o que é possível para essas pessoas, mas deixar bem claro, quem tirou o ganha-ponto das pessoas não fui eu, que eu nunca falei para ninguém ficar em casa, a não ser quem tem comorbidade, quem tem uma certa idade. Eu nunca mandei fechar comércio nenhum no Brasil. Eu nunca decretei um lockdown ou o toque de recolher e não fechei comércio nenhum. Então nós estamos trabalhando, é a carteira verde e amarela chamada pelo Paulo do Guedes, sei que não é fácil implementar isso aí para ver se a gente dá uma força no emprego informal, no ganha-pão para o pessoal que vive na informalidade no Brasil. E não pode continuar esse pessoal a vida toda esperando o auxílio emergencial de 250 reais, é muito pouco. Ajuda? Ajuda. Eu lembro quando eu estava na ativa no Exército, quando entrava ali um extra por um motivo qualquer que acontecia, vendia uma coisa, era muito bem-vindo. Ajuda. Mas logicamente é complicado. Não dá para você pensar em continuar vivendo com isso. É pouco para quem recebe e muito para a nação. Porque são em torno, hoje em dia, um pouco mais, 30 milhões de pessoas estão recebendo. ver 250 reais, só fazer a média, 250 reais, você vê quanto é que isso é de endividamento para o Brasil. Então, deixar bem claro, aquele pessoal lá atrás, fica em casa, a economia a gente vê depois, estão vendo agora. Agora, por favor, nós estamos fazendo a nossa parte. Como nós aprovamos aqui o novo Pronamp, que de novo, nasceu lá com o senador Joajinho Melo de Santa Catarina. Parabéns à Santa Catarina e ao Joajinho Melo. Aprovamos isso aí. e o Pronamp agora, ele não é mais temporário, é definitivo. Depende, obviamente, de recursos do governo. A previsão agora, nesse ano, poderá chegar, ou melhor, vai variar de 5 a 25 bilhões de reais. Depende de bancos privados. O Paulo Guedes já está fazendo gestões junto a bancos, nós sancionamos, se não me engano, segunda-feira, esse projeto. Ajuda aí ao pessoal a receber uns recursos. com o compromisso de manter o pessoal empregado até a economia se estabilizar. A gente espera que lockdown não venha a acontecer mais no Brasil. Porque o país que mais fechou foi a Argentina, é o que mais morreu gente e o que mais destruiu a sua economia. Outra pergunta para o Bento aí. Para o Milton aqui. Boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, ministro Milton Ribeiro. Ministro, o movimento Escolas Abertas, entre outros, tem trazido dados mostrando a viabilidade da realização de aulas presenciais nas escolas dentro de faixas aceitáveis de segurança. O senhor compartilha do ponto de vista que é possível haver aulas presenciais no Brasil hoje? Obrigado. Desde o início eu tenho dito isso. É claro e falei que quando nós menos conhecíamos a doença tudo era uma dúvida grande não a qualquer preço uma vez que nós tivemos um conhecimento mesmo que parcial aula presencial. A presença e a atuação do professor na sala de aula é insubstituível tanto é que em março eu fiz uma portaria para retorno às aulas e em outubro de 2020 presidente eu fiz um pedido à Casa Civil já que era grande desculpa para não ter aula que não tinha vacinação nem vacina estava pronta ainda mas falava em vacina eu já fiz um pedido à Casa Civil para ter os profissionais da educação como prioridade. Então a educação ela se faz é claro que agora nós vamos ter que ter um rodízio híbrido mas a educação precisa ser presencial volta às aulas já estou totalmente de acordo com o movimento portas abertas escolas abertas audiência aqui no momento o nosso Facebook Youtube Instagram juntos 90 mil pingos nos rios 105 mil tem que passar vamos passar na semana que vem passar a turma do Augusto Nunes Foco do Brasil 17 mil Folha Política 2 Jovem Pan News 20 aí ó de vez em quando a imprensa aí publica boa notícia né eu sei que morre muita gente no Brasil assassinata mas no primeiro trimestre desse ano tivemos uma redução de 11% em relação ao primeiro trimestre do ano passado que já foi também né menos gente morreu do que no trimestre do ano retrasado em 20 subiu um pouco em 20 no primeiro trimestre tá dizendo aqui o Matheus aqui que subiu um pouquinho no primeiro trimestre de 20 mas caiu agora 11% a última pergunta prazer olá presidente bolsonar boa noite também boa noite ao ministro Milton Ribeiro gostaria de saber na avaliação do senhor como retirar esse prejuízo que a pandemia tá fazendo com a educação também falar a respeito das universidades federais fechadas como é que o senhor avalia toda essa situação no setor público e também claro no setor privado muito obrigado bom como eu disse na outra pergunta nós primeiramente precisamos um diagnóstico eu creio que as avaliações normais que o Inep faz vai ter nós vamos ter um diagnóstico uma visão e tomar ações são ações de preparar os professores para poderem dar aulas híbridas e trazer um trabalho mais específico de tentar ganhar o que foi perdido no passado nós temos algumas ações capacitações e tal e isso tudo vai ser feito com relação às universidades aí nós entramos num outro uma questão que a universidade ela tem o que chamamos de autonomia acadêmica autonomia universitária então a universidade o MEC nem ninguém tem poder para definir se vai ter aula presencial ou não então nós vamos depender claro da avaliação da reitoria do conselho universitário que tem que tem esse poder de decidir então isso também o MEC ele pode orientar nós temos feito isso mas ele não tem poder de decisão é indo para o encerramento aqui espero debater semana que vem a CID vai me ajudar imprensa que eu por portaria aumentei meu salário e diminuir o que eu posso adiantar para vocês primeiro eu não assino portaria a portaria assina são os ministros é outra eu fiquei 16 anos no exército brasileiro dois anos como vereador 28 como deputado federal e estou em dois agora como como presidente da república então estou aí com basicamente eu acho que 48 anos de serviço 48 anos eu quero que o CID traga semana que vem quanto eu ganhei mês a mês como presidente da república desde janeiro de 2019 mais ou menos 22 mil 23 mil líquidos eu vou arredondar para mais para não eu ganho líquido ganho até o mês retrasado 23 mil reais líquidos eu tenho desconto apenas obrigatório apenas obrigatório como imposto de renda a previdência o meu salário 23 mil reais líquidos não estou reclamando não tá pessoal com uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando sobre acumulação de aposentadorias com rendimentos de atividade do serviço público eu passei agora a ter o direito além do salário de perda da república se eu me engano é 33 mil brutos mais 12 mil do exército bruto vai dar 45 mil então eu devo passar descontando tudo por uns 32 mil reais então aumentou 5 mil reais o meu salário de ministro militar aumentou bastante tá o que acontece o Ramos o Braga Neto estão na reserva depois de 48 anos de serviço 47, 48 estão na reserva daí foram trabalhar no governo e tinha o abate-teto que não podia acumular então eles ganhavam mais ou menos bruto 5 mil reais por mês cada um deles tá e o que o Supremo decidiu que ele poderia acumular os proventos a sua aposentadoria de militar como a minha também que eu ganho metade de capitão com o salário de ministro isso que foi feito decisão do Supremo Tribunal Federal atingiu essa decisão do Supremo mais ou menos mil pessoas do Brasil 70% da área de educação e saúde 30% outras áreas entre elas militares bem adesão do Supremo tá agora eu por exemplo podia estar ganhando mais 30 mil bruto por mês tá que eu posso requerer a aposentadoria de parlamentar mas o que eu faço eu não requeri por que não requeri exatamente pra evitar o pessoal criticar tá e daí iam falar um montão de besteira então eu não requeri eu tô sem ganhar o da Câmara que é uma aposentadoria que eu contribuí pra ela com 11% ao longo de 28 anos não vou discutir aqui eu sei que realmente é um salário uma aposentadoria grande exorbitante perto do teto da Previdência mas é decisão minha e quando eu deixar a Presidente da República e aí eu devo requerer ou vou viver com mais ou menos aí 10 mil reais no Exército é você você aí que diga como é que eu devo proceder tá se dá pra eu viver com 10 mil por mês se acha que dá tudo bem não tô reclamando não tá ou posso requerer a aposentadoria da Câmara não então é bem claro eu não aumentei meu salário nem portaria que eu não assino foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal tá ok agora vi muita gente criticar pessoal a crítica é vada bacana mas com fundamento não entra nessa nessa linha da esquerdalha eu gastei 14 milhões com leite condensado no Corretiana pelo amor de Deus fiquei sabendo quando saiu na mídia foi um valor bem abaixo disso como podia ser bem acima não é pra mim o leite condensado ninguém criticou o leite condensado que porventura não teria recebido ou teria sido superfaturado criticou só 14 milhões eu não sei quanto a lata dá deve dar aí 2 milhões e meio de lados de leite condensado e pra quem é o leite condensado é um efetivo de 370 mil militares mais o pessoal da justiça vai até pra pra penitenciárias né pra educação acho que vai também não vai pra educação acho que a educação vai acho que não deve vai 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 então dá mais vou chutar aqui em torno de 60 mil pessoas o cara critica nisso e olha que o pessoal bateu pesado a gente vai no perfil vê lá o cara tá com tá com a minha fotografia lá Bolsonaro não sei o que lá positivo e o cara critica a gente escreve ainda quando tem que criticar eu critico pelo amor de Deus vamos criticar com razão é a mesma coisa outras autoridades aí da política tem que criticar eu critico mas tem que ser com fundamento sem fundamento a gente perde a credibilidade alguma coisa mais aí fala jovem cê 30 segundos 30 segundos vem aqui atrás aqui jovem cê ligado presidente começamos as audiências públicas para a sessão daqueles terminais pesqueiros públicos semana passada foi Santos e Cananeia e amanhã vai ser o de Belém e o de Natal então peço a todos que contribuam porque nós queremos fazer a sessão presidente conforme os pescadores precisam dos serviços ali e uma segunda coisa amanhã eu ministro Rogério Marinho e ministro Tereza Cristina estaremos em Campo Grande Mato Grosso do Sul entregando casas e alguns títulos de águas da União obrigado valeu Jorge fale o que que é Rivaldo o Rivaldo no Palmeiras o Rivaldo obrigado Rivaldo tá assistindo minha live aqui valeu vibrei muito contigo no Palmeiras sempre torci pra você aquela perna meio torta momento de glória do meu Palmeiras hoje a gente vai jogar com o poderosíssimo CRB de Alagoas não é isso? ou CSA? não CRB CRB de Alagoas olha pessoal de Alagoas não podia ter esse jogo não porque o senador Renan Calheiros falou que disputar aqui a Copa América é pedir pra morrer gente é o campeonato da morte então então por exemplo o Rivaldo estivesse na seleção ainda não poderia jogar com o Equador domingo é sexta-feira agora mas o CRB o CSA pode jogar falta coerência falta falta caráter pra essas pra essas pessoas uma coisa mais amigo pra encerrar meu 10 segundos falei tudo pessoal que tá mexendo aqui vão por favor aí ligar no passar pro passar pro pra Rádio Jovem Pan programa Pico dos Rios você pode assistir todo dia esse programa vai de 6 da tarde às 20 horas 18 às 20 horas é um programa isento que realmente tem excelentes pessoas como por exemplo Milton Brown não tenho visto o Victor Brown não tenho mais visto o Victor Brown lá foi mandado embora tá lá ainda também ajuda aí pessoal Ana Paula Fiuza e Zé Maria tá pessoal então quem tiver dificuldade só botar no Google bota Pingo dos Is 03 de Junho pronto clica ali e vai lá pro programa e eu muitas vezes não posso tô ocupado esse horário em algumas vezes vou tomar um banho bota o Pingo dos Is daquele dia vou tomar um banho 11 da noite bota o Pingo dos Is escuta um pouquinho que apesar de me achar uma pessoa bem informada que eu tô aqui no centro do poder sempre alguma coisa eu pego lá e aprendo com Augusto Nunes e sua equipe um abraço a todos eu cumprimento a todos os brasileiros com a paz do Senhor um abraço a todo mundo pessoal valeu Milton Falou fora Milton um abraço a todo mundo um abraço a todo mundo um abraço a todo mundo